Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Menon. Oi, trazendo o Unsighted. Aí pra vocês, jogo lançamento que já saiu direto no Xbox Game Pass aí pra nós. Vamos testar e vamos ver como é que é o game. Nós temos a opção de multijogadores aqui e ele está em português, né? Um joguinho estilo pixel art aí pra nós. Bora lá começar o jogo. Deixa eu apagar aqui, vamos começar de novo. Vamos apagar esse aqui que eu dei uma testada nele pra ver se tava tudo ok, né? Eu gosto de dar uma testadinha antes. Vou pegar a opção aqui, explorador mesmo, só pra mostrar um pouco da gameplay pra vocês. Então bora lá? Ok. Eu sou essa... Uma moça isso, né? Ela é terceirinho pra usar a cura. Então vamos pegar a cura aqui. Ok. Então temos uma curinha. Estou curado. Beleza. Pra onde é que eu vou agora? Uma carta aqui? Não. Para que lado eu vou? Acho que é pra cá, né? Aí. Aqui provavelmente vai dar um pouco do tutorial do jogo em si, né? Vamos indo aqui. Acho que não dá pra pegar nada. X pra correr. Ok. Corre no X. Beleza. Tem uma banha de estamina ali, né? Eu vou gastar de estamina. É isso aí. O que é isso aqui? Não dá pra passar. Nós temos um pulo aqui também. Vamos pra cá. O que é isso aqui? Elevador. Senha. Não, não tem senha. Tem valeu. Não tem senha também. Pra baixo? Não. Pra que lado eu tenho que ir aí? Ah, tem que dar pra jogar as coisas? Como é que eu peguei aqui? Ah, no hipston. Tá legal. Eu vou pegar as coisas e jogar. Tem que pegar alguma coisa aqui? Quebrar? Não, não tem que pegar alguma coisa aqui? Ué. Vamos dar uma explorada aí. Deixa eu vir pra cá antes. Não dá pra passar por aquelas partes. O bichinho é estranho dentro. Tem nada aqui. Dá pra passar pra cá. Ué. Dá uma explorada aqui pra cima, então. Deixa eu ver. Não tem o mapa aí. Ah, tem o mapa aqui. Parece que por aí eu tenho alguma coisa. Parece que tinha uma entrada aqui, mas não tem não. Aqui não. Nada. Lá, do outro lado tem uma entrada. Vamos embora. Sim, bora. Vamos ver se tá... Bonitinho o jogo, né, em si. Pixel art. Só lembrando que eu tô jogando no Xbox Series S aí, né. Tá disponível pro One também, né. E pro X. Acho que é aqui. Vamos ver. Sala. Tem aqui. Tem uma caixa aqui. Aí. Você adquiriu uma lâmina de ferro? Opa. Aperte pra... Aperte pra... Opa, aqui. Armas, lâmina. Ó, minha guerreira aí tá rodando agora. Agora como é que bate? Ah, aqui. Aperte RT ou RV. Ah, dá pra... Ah, tem um golpe forte aqui, ó. Legal. Ah. Quebrou os vidros lá, hein. Vambora. Ali, ó. Eu tenho uma defesa aqui. Parry. Aí, ó. Legal, legal, legal. Agora dá pra quebrar as caixinhas aqui. Vou dar pra quebrar quase tudo aqui, hein. Ó, vamo lá. Vamo pra cá. Essa aqui a estamina vai. Tô ganhando umas coisinhas ali. O que serve? Tem mínima ideia pra que que servem essas coisinhas ali. Opa, vem, Cátio. Quando ela fica cansada, fica... Uh, tem um grandinho aqui. Não, mas é fácil. Tá morreu. Dá mais coisas. Beleza, vamo pra cá. Ok. Tô perdendo sua mente. Ô, alô, que é isso? Garotas? Tendo cobaias? Será que é uma... Ela é uma delas? Acorde, querida. Precisamos da sua ajuda. E ela acordou. Eita. Será que é eu? Acho que é eu, né? Vamos pegar aquela folha ali. Y. Diário da autora. Esse foi o primeiro. Raquel e Alma. Finalmente estão andando-nos bem. Nós estamos com a curiosidade. Por último, os humanos. Alma aprende rápido. E eu tenho certeza que ela é fundamental para terminarmos esse conflito. Vamos precisar amar a estratégia de combate. Ela é capaz de muito mais. Sem derivador. Ali, ó. 1995. O ventilador não foi confortável. Ok. Então temos assim, aquele elevador lá, né? Que nós passamos. Atenção. Quem aí? Vou tirar pelo elevador de energia também. Viii! Tamanho do ixo! Vai, 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 vai. X que corre. Vai, 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 vai. Meu Deus. Pode mesmo. Acho que é lá no finalzinho, né? Acho que é bem no... Eita! Aqui, aqui, aqui. Tem coisa que eu vou pegar ali, mas... Eu não vou parar. 1975. Aí. Bora! Vou! Oh, eu cheguei a levar o bicho junto. Consegui fugir. Fugir, fugir. Eu não entendi se aquela é meu androide. Pode, Raquel e Alma. Será que é... 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 Socorro. Quem tá subindo, socorro. Roubou. Quebra aqui? Ah. Tem uns pontos. Eu achei sucato, querido. Aí. Obrigado. Vou adificar por eles na pilha de destroços. Não, peraí. Você é... Um, cem. Ué? Quem é você? Isso é eu. Ela não lembra quem que ela é. Ué? Boa lua, deu, hein? Raquel? Raquel? Não é Raquel não. Eu tô procurando. Eu tô procurando Raquel. Se você não vem comigo, eu estou indo até a torre. Eu tenho que encontrar a Havana. Havana, vamos lá na torre? Tá bom. Será que eu tô aqui sem fazer nada? E nada mais que eu consigo fazer. Tens que eu vou poder te ajudar. Eu vou procurar a Raquel. Tá bom? E, ah, se a gente acha a Havana, então, né? Ok. Marcar no meu mapa. Beleza. Bem interessante o jogo, hein? Eu tô gostando. Tô gostando. Ainda mais porque tá em português. A gente não consegue entender mais facilmente a história. Uh, que bicho. Isso eu matei no susto. Vamos quebrar as coisas aqui. Ah, eu ia defender aqui. O ruim é que... É bem diferente os controles aqui. Ah, dá pra subir aqui, ó. Tem coisa ali no meio. Eu consigo pular, hein? Vamos ver se tem coisa pra cá. Esse não é o caminho da torre. Opa, então tá. Vamos voltar pra cá. Já não me deixou aí pra lá. Vou feitear alguma coisa aqui. A gente tem que correr e pular. Vamos ver se eu consigo. Aí, velho. Aí. Engota de ferro. Ih, interessante. Certo, também não vai dar pra upar as armas. Conseguir uma coisa nova, né? Terminal. Chips no terminal. Ah, então não é um droide então mesmo, né? Ganhamos chips. Você que criou chips. Chips. Ok. Mais coisa pra cá? Pai, chips. Ele força. Ah, legal. Ó, parece o... Mirror. Novo não dá. Recarregar. É completo. Ok. Beleza. Tem mais coisa pra pegar? Ah, aqui. Ó. É isso. Chip. É mais um chip novo. Bora, bora equipar. Aqui. Ah, eu acho que só tenho três espaços, né? Tem que ir comprando mais espaço que 320. Tá, vambora. Tá, vambora. Quebrando as coisinhas pra ver se eu acho, né? Tem que ir matando os bichos pra conseguir mais coisas, eu acho. Tá, vambora. Eita. 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 Matei. Bom, eu tenho vida aqui também, né? Que boas. Tenho vida pra tomar ali qualquer coisa. Um, eu tô ficando pra cá. Um, eu tô ficando pra cá.